Aí galera, Reinaldo aqui em 4x4 mais uma vez com vocês! E desta vez galera, pra fazer um videozinho de um negócio que eu acho muito interessante e eu queria mostrar pros meus amigos, eu coloquei no trailer grande e agora eu tô colocando no trailer pequeno também, tá? E todo mundo aí que procura varal, essas coiseiras assim, pra poder secar roupa é um incômodo pra gente que carrega as coisas num trailer, a gente quer tudo o mais compacto possível E o que acontece? Aqui a gente usava aqueles varalzinhos que usa pro lado de fora, de alumínio, né? Que você abre, parece um V, né? Quando você abre a perna ali, pra poder você secar a roupa Só que o que aconteceu galera? Isso tava me incomodando muito, porque ocupa muito espaço no trailer, né? E eu tava pesquisando na internet todo dia, achei um varalzinho que eu achei muito interessante e eu fiz alguma adaptaçãozinha, não é necessário pra todo mundo fazer essa adaptação mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz e como que é o varal Vou virar aqui agora a câmera e mostrar pra vocês Aí galera, ó, tá vendo? Ele vem nessa caixinha aqui, ó Achei isso aqui no Mercado Livre Não tenho pra vender isso aqui Acho que nem compensa, talvez Mas eu achei muito interessante galera Ele tem a medida O que eu peguei, se eu não me engano, é isso mesmo, 70cm, tá vendo? 70cm de comprimento, 37cm por 1,5cm Ele tem 6 varetas, é muito top Tá vendo? Então se vocês quiserem pegar o nome aí, ó Vou tirar da caixa aqui agora pra vocês verem Peraí Pensa num varalzinho filé galera, quer ver? Aí, ó Tá vendo? Olha que top Ele é muito interessante Super compacto, minha mão tá aqui, ó Tô segurando, tá vendo? Aí você só vai só colocar um pino Pra você desencaixar e encaixar no trailer No meu caso, vou ter que mudar algumas coisinhas Esse aqui vem um tubinho de inox, tá vendo? Vou ter que mudar algumas coisinhas aqui Porque fica muito próximo da minha janela Onde eu fiz o suporte Olha pra vocês verem, ó Que legal, tá vendo? Abriu aqui, ó Aí você vem correndo Essas peças aqui, ó Olha lá Ó, tá vendo? Eu vou mostrar já no vídeo pra vocês verem direitinho Ele funcionando e que vai ser melhor Tá bom? Vamos partir pra cima aqui Pra gente ver isso aqui funcionando Vocês vão gostar pra caramba Todo pessoal que tem motorhome trailer Isso aqui é muito útil Quando a pessoa achar pouco, um só Pode pegar dois Não ocupa espaço nenhum Pode deixar instalado já no carro Não precisa nem tirar do carro Ok? Vamos nessa aí Falando nisso, galera Agora que eu vim me dar conta certinho, né? Hoje eu tô com um boné aqui, ó Do Jalapão Pura emoção De quem que eu ganhei isso aqui mesmo? Ó o Sérgio Malandro aí, ó Canastra Expedições Ó o pessoal do Canastra Expedições aí Que mandou isso aqui pra mim de presente Por um amigo Um amigo meu estava no Jalapão, né? Deixa eu lembrar quem foi que me deu esse boné, gente Passou uns dias já agora E o cara trouxe isso aqui pra mim Ah, lembrei O alemão Meu vizinho aqui Cara Obrigado aí pelo boné aí que me mandou Gostei do boné pra caramba Tanto que eu tô usando ele aqui, tá vendo? Bonézão bonito, ajeitado E em breve eu vou ir passear no Jalapão aí, hein? Tá bom? Aguardo o Jalapão que me aguarde aí Que eu tô programando as coisas aqui pra ir pra ir Tá bom? Abraço aí, galera Aí, galera, ó Como eu disse pra vocês, ó Tá vendo? Tá aqui, ó Ó, eu pus isso aqui Esse prolongadorzinho, ó Só por uma questão Porque Aqui, ó A minha janela passa perto E como a minha estrutura tá aqui, ó Estrutura Eu gosto de prender tudo que eu gosto prendendo treino É na estrutura Nada nessas partes que são mais frases Embora a vetro resina é um monstro, né? Mas eu prefiro prender nas partes melhores Aí, o que eu fiz, ó Ó, tá vendo? Duas chapinhas Eu coloquei aqui um parafuso Certo? Olha lá Um parafuso aqui Só pra poder ele não correr pro lado aqui Coloquei o parafuso aqui E a janela abrindo Quer ver? Aí, pessoal Tá vendo, ó Tá vendo? Que legal Ó Aqui, ó Deixei o parafuso meio que soltinho Tá vendo? Na mão mesmo E pra não perder o parafuso depois O que eu faço? A hora que eu encosto aqui Só coloca o bico da chave do carro Aqui dá uma leve apertadinha As próprias chaves do carro Não precisa nem de Philips nada Tá vendo? Até na mão ele vai ficar aí Não vai sair Não tem peso, né? Pronto, ó Ficou prático Minha janela abre, ó Tá vendo? Olha lá Tá aberta a janela E não atrapalha em nada, ó Abriu aqui Ainda dá até pra fazer uma sombrinha Se eu abrir a janela total aqui, ó Olha que legal Olha isso As roupas ainda É uma parte que fica até debaixo da janela ainda Se não abriu toda Ainda protege de uma chuvinha ainda Porque essa janela pode ficar aberta Mesmo com chuva Olha o que eu fiz aqui nessa janela Tá vendo? Então tem a calinha aqui, ó Que eu fiz Aí, ó Mandei dobrar a chapa galvanizada no calheiro Tudo bonitinho Ele dobrou por dentro aqui Tudo certinho, bonitinho Pra dar acabamento Fez a dobrinha aqui no ângulo Certinho Acho que é 45 Ou é 35 Não lembro certinho E... Mandei pintar na eletrostática de branco Além de ser galvanizada Pintada na eletrostática Você imagina Tudo siliconadinho Bonitinho Bem instaladinho E acabou Tem encheção de saco Aí, galera Pra quem não viu o vídeo anterior, né Que eu falei sobre a antena Que eu uso Pra internet Móvel, né Banda larga Pra gente ter internet em qualquer lugar Tá vendo aqui as coisas? Tá tudo bagunçadinho aqui ainda Eu falei que eu ia comprar uma caixinha Pra colocar a internet minha, né Eu já tenho um jogo Dessa caixa aqui de ferramenta Vou mostrar pra vocês também já Que é muito doida Ela vai encaixando uma em cima da outra Tem carrinho Tem tudo E diversas peças diferentes Inclusive gaveteiro Não é barato a caixa Mas eu acho Você compra uma vez só na vida E acabou, né Aí eu comprei já a caixa Você pode carregar ela Ou por aqui, ó Tá vendo? Tem a trava Aí, ó Tem a trava, tá vendo? Pra ela não ficar correndo Não ficar chacoalhando na mão E tem aqui também, ó Dependendo do que você pode Que você vai carregar Não pode virar E aí eu consegui encaixar certinho aqui O sistema de internet, ó Certo? Então é só olhar o vídeo anterior Vocês vão ver como funciona isso aqui Mas é super interessante Conectar até 32 celulares No roteador E buscar a internet A longa distância Isso é chique pra caramba Como eu falei que eu ia comprar a caixa No outro vídeo Então pra quem já viu o outro vídeo Eu falei que ia comprar a caixa Mas Deu certo que a caixa chegou hoje Aí eu já peguei E tá montadinha aqui Pra vocês verem, ok? Aí galera, ó Ó o tamanho da caixinha Que eu falei pra vocês Tá vendo aqui, ó? Olha isso É muito grande, tá vendo? Então elas vão se encaixando aqui, ó Quando a gente começa a acampar Pessoal O negócio é engraçado pra caramba Todo mundo Quer ocupar menos espaço Então eu só compro dessa caixa aqui Porque elas vão empilhando Uma em cima da outra Conectada Eu consigo pegar ela aqui em cima Aqui assim, ó Olha isso, ó Arrastar tudo Ela tem um carrinho O carrinho é desmontável Esse é... Isso aqui também, ó Você aperta o botão aqui, ó Vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo uma vez, né? Não dá não Mas... Essa peça aqui sobe Esse carrinho fecha Tá vendo aqui embaixo, ó? Vocês fecham, desmontam Tudo ele fica pequenininho Põe no porta-malas Põe as caixas, tudo Põe em caixa Tudo na hora que você abre Leva, você já tem o carrinho pra transportar ele O negócio é muito doido, ó Então agora eu comprei mais uma Que vai carregar a antena E vai indo Já tá com... Vamos colocar o módulo da antena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Já tem 8 módulos Tá vendo? Mais o carrinho 9 E agora tá vendo que tem mais um outro módulo aí Que é um negócio muito engraçado Capaz que eu compre Porque eu gosto demais Aqui as gavetas, ó Tem tudo trava Ela não abre se você puxar aqui Tem que apertar um botãozinho aqui, ó Olha lá Aí vai abrindo Se quiser trabalhar com todas abertas Você vem e faz isso aqui, ó Ó Meu, é muito top Top, top, top E eu gosto de ferramentas, sabe pessoal? Olha que louco Entendeu? Então é isso aí, galera Eu só fiz isso aqui pra mostrar pra vocês aí O porquê de usar aquela caixinha lá E dar ideia também pros amigos aí Que querem um negócio diferente, né? A gente gosta de compartilhar informações Esse aqui Vou até fazer uma puxação de saco Eu tava lá no Sanches, martelinho E eu vi essa primeira aqui, ó Ele tinha comprado uma ferramenta Veio essa aqui Aí ele falou assim Cara, não vou usar isso aqui não Vou te dar de presente Aí me deu essa caixa pra levar embora Zerinho Tinha acabado de tirar uma ferramenta Não lembro Ah! Veio uma ferramenta dessa dentro aqui, ó Parafusadeira Aí ele me deu essa primeira Aí eu comecei a pesquisar pelo código Vi que nos Estados Unidos tinha Aí logo já começou a vender aqui no Brasil Meu, ó Comprei o kit inteiro disso aqui Kit inteiro não, né? Falta muitos módulos Se eu procurar por isso aqui, ó Olha lá Por esse nome Ela é da marca Dewalt, tá? Aqui, ó Ó Tá vendo, ó? Dewalt Aí, ó Aí eu peguei e fui comprando tudo Nossa! Muito top! O que eu puder dela eu vou pegando Eu acho muito chique Fica organizado, né? Um monte de coisa num lugar só E quantos módulos você precisar Vende separado Tá bom? E o varalzinho tá aí, ó Certo? Então, galera É isso aí, ó Só tô compartilhando com vocês aí Porque eu acho que é legal Compartilhar essas coisas Ajuda muito os amigos Fica um negócio bonito Não fica aquele varalzão pro chão bagunçado Sabe aquele 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 negócio que você olha Tá organizado Bonito assim E você vê Não fica aquela cara de De abandonado, né? Olha que coisa linda Então Eu achei muito legal O varalzinho Achei ele barato e prático, né? Não ocupa espaço nenhum Pra transportar Pra nada Nos motorhome Trailer Fica legal pra caramba, né? Mas galera Vamos lá Não deixa de se inscrever Nosso canal Ativar o sininho Compartilhar com os amigos Isso nos ajuda bastante Nossas redes sociais estão aí, ó Cês tão vendo todas elas E eu vou finalizando O videozinho do Transformers aqui E em breve vou fazer um outro Que vai ser um negócio também interessante Tá bom? Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Fiquem com Deus